o pessoal isso aqui é só para dar ênfase ao evento novo né que você aperta no y aqui pega o seu cupom aqui de prática da Lombinguante beleza aqui no sino agora ou clicar com o botão direito em cima do do item né ó ele vai abrir a Wii né e a gente precisa de um cupomzinho desse da prática para abrir uma quest dessa daqui tá isso aqui são quarts que você vai ganhar esse cupomzinho aqui tá vendo a gente tá com o evento em mãos né o cupom da prática eu vou fazer o de matar monstros lembrando que esse primeiro aqui pessoal ele é aleatório se você se inscrever nele vai vir uma quest aleatória dentro daquelas ali ó caça coleta pesca treinamento cultivo culinária alquimia lembrando que aquela caça ali tem duas caças uma é para você matar monstros e a outra é caça de caça com mosquete tá e o cultivo aqui essa aqui é aleatória tá quando você completa essa missão você ganha 12 12 é selo da conclusão que é esse daqui ó tá esse selo da conclusão que a gente precisa para poder pegar aquelas recompensas lá você que é só para dar ênfase ao evento que eu já fiz aqui né que eu vou colocar os dois vídeos juntos beleza eu vou pegar o de matar monstro né não quero nada fazer nada aleatório quero matar 250 monstros e pegar meus 10 selo da conclusão aqui vou me inscrever eu tô com um cupom aqui vou me inscrever agora e aqui é a missão né vou pegar a missão e automaticamente ele vai me dar missão manual de caça ok manual de caça clicar com o botão direito nele aqui agora e eu peguei a missão de matar 250 monstros lembrando que a recompensa é os 10 selo da da conclusão vou matar esses 250 monstros aqui e eu volto logo logo para gente concluir essa missão vamos lá concluímos a missão de matar 250 monstros missão concluída com sucesso vou clicar com o botão esquerdo em cima da missão aqui ó missão concluída a missão você conclui para receber as moedinhas você vem aqui no espírito negro vai sumonar né o espírito negro vai continuar continuar e pegar o seu selo da conclusão pegou o selo da conclusão caso você queira trocar esse selo por alguma coisa né a gente pega 10 por dia lembrando que a recompensa lá é aqui no y todo dia a gente ganha um cupom né para poder fazer uma das missões aqui do evento beleza sabendo disso coloca o mouse em cima e aqui a gente vê todas as recompensas que consegue pegar né aquelas de cima ali elas são as missões uma vez por família tá que o destaque aqui seria o cupom clássico de arma e traje o conselho de valks de 100 que é muito importante mas eu não colocaria ele assim em segunda preferência colocaria o contrato da empregada então seria o cupom não a empregada na verdade a roupa né a a caixa de traje e aí sim o conselho de valks os outros né você realmente pega se você quiser né é mais objetivo como a pluma do devaneio como a samabaia isso aí é mais objetivo né e aí a troca ali embaixo também né que são é infinitas as troca né catalisador para fazer o assessor da jeitina pergaminho de obtenção de item quatro moedinha dessa é muito bom né escama de garmote é situacional e outras coisas ali o que eu pegaria assim vai ser obtenção de item talvez eu não me importo com as outras recompensas pelo menos eu não me importo né mas outras recompensas também são boas né esteco de 60 o catalisador fazer fazer o item da da jeitina e a missão uma vez por família são esses itens aí bacana gostei desse evento viu todos os dias no quinto dia né no quinto dia a gente já consegue pegar bastante recompensa na verdade é assim que você faz as missões aqui desse novo evento né tamo junto demais e eu vejo vocês lá no próximo evento valeu pessoal tamo junto e aí